Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Prioriarte. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa mandala aqui, que é a mandala flor da vida. Flor da vida é o nome que se dá a essa imagem com vários círculos sobrepostos onde formam uma flor. Cada círculo é distribuído de forma uniforme, onde representa a geometria sagrada. Na composição da flor da vida estão sete círculos distribuídos de forma padrão, que simbolizam os dias da criação do mundo por Deus. Além disso, existem outras crenças que utilizam a representação geométrica. Mas então, se você quer aprender a desenhar essa mandala, fique comigo até o final do vídeo. Você vai precisar de lápis, canetinha ou lápis de cor para colorir, um compasso e uma folha. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar toda semana vídeos novos. Valeu! Para iniciar, nós vamos fazer um círculo no meio da folha. E nós vamos manter a mesma abertura do compasso para todo o desenho dessa mandala. Depois, vamos colocar um compasso em outro ponto da circunferência para fazer outro círculo. Eu escolhi acima. Feito isso, nós vamos escolher o ponto de intersecção para fazer um novo círculo. Cada ponto de intersecção, iremos fazer um novo círculo, dando no total seis círculos ao redor do centro. Feito isso, nós vamos repetir o processo. Todos os pontos de intersecção, vamos fazer novos círculos. Com o fundo pronto, eu escolhi passar a limpo com uma canetinha preta. Pode ser qualquer canetinha hidrocor que vocês tenham em casa. Depois, eu comecei a colorir com lápis de cor mesmo, mas vocês também podem estar utilizando canetinha hidrocor. E aqui eu escolhi as cores dos chakras para estar trabalhando. Dentro de cada pétala, eu escolhi trabalhar com dois tons da mesma cor, para dar aquele efeito degradê. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.